Fala, meu irmão! Tudo bem? Estou passando aqui rapidamente para te avisar que eu lancei o principal treinamento de desenvolvimento masculino do Brasil, que é o Elite Masculina. Dentro do Elite Masculina, eu te ensino o essencial para você construir o máximo valor masculino como homem, para você criar conexão relevante através de networking eficiente, como que você identifica uma mulher de valor para você ter para a sua vida ou para você ter algum tipo de encontro casual com ela, e como que você consegue usar a tua linguagem corporal, incluindo a tua própria internação vocal, para passar mais respeito. Para você ter acesso ao Elite Masculina agora mesmo, clique em algum lugar desse vídeo, eu te vejo dentro da nossa área de membros. Você fala muito, você tem dicas e conselhos, conteúdos para entender absolutamente, isso que é bacana, a gente falar absolutamente tudo sobre as mulheres. E é uma ciência, as mulheres realmente é algo que a gente precisa estudar, é uma ciência. E aí eu vou te perguntar, como que, isso não está nem meu script aqui, mas assim, essas dicas, esses conselhos, obviamente, é por situações da vida, experiências, os seus estudos sobre isso, seja experiências na vida pessoal sua ou mesmo de amigos, de conhecidos, que acaba chegando, igual o médico, o médico vai receber o paciente, ele vê aquela enfermidade, já alguém tratou dessa forma, tal, tal, tal. Então você teve acesso a esse conteúdo. Diga para a gente aqui, Tiago, como que veio essa aspiração para dar esses conselhos, essas dicas, num assunto que hoje em dia, como você comentou, né? Hoje, e eu pelo menos vejo assim, né? A gente fala assim, tem pessoas que falam assim, machismo, né? O machismo é uma coisa assim, até pejorativa. Quando você fala, ah, aquele cara é machista, é algo que soa, não é? Não soa bacana, né? As pessoas não vê com bons olhos, né? Não sei se você tem a sua opinião. E quando você fala, por exemplo, feministas, não, é uma coisa normal. Parece que é motivo de orgulho, né? É orgulho. De certa forma, né, Felipe? E, poxa, por que não ser orgulhoso machista, né? Então, eu acho que assim, eu queria saber a sua opinião, eu tenho a minha opinião sobre isso, mas eu gostaria de saber, pô, um cara que estuda, um cara que acompanha isso diariamente, dá dicas na internet, tá ali dando a cara para bater também, né? Porque tem muitos haters. Conta para a gente, Tiago, esse lance, isso é uma curiosidade minha, esse lance de machista, feminista, como que você enxerga isso? Nossa, Felipe, só nessa introdução aí eu já tenho um monte de coisa para falar, pode ser que fale pelos próximos cinco minutos facilmente, tá? Mas vamos lá, primeira coisa é o seguinte, tá, Felipe? Eu vou te dar aqui um exemplo do que eu, e assim, o que eu tento passar para o pessoal, que nós caracterizamos como, o que seria machismo e o que não é, tá? Na minha visão é o seguinte, se eu chegar para você e falar assim, Felipe, eu e você, nós como homens, nós podemos trabalhar e a mulher não pode trabalhar. Isso para mim é machismo. E eu nunca falei nada, nada do tipo, tá? Agora eu vou te colocar numa outra situação, numa outra situação que alguém enquadraria você como um cara machista, por exemplo. Então eu chego para você e falo o seguinte, é, por exemplo assim, Felipe, que tipo de mulher que você não se atrai? Ou que você talvez você nunca sairia na vida? E você vai lá e você me dá uma série de características e atributos, como por exemplo, cor de olhos, sei lá, tamanho, peso dessa mulher, entendeu? Onde mora. E aí você fala assim, bom, Thiago, sei lá, no meu padrão não estão incluídas, por exemplo, mulheres que pesam acima de X, que moram em tal lugar, tá? São as preferências do Felipe, ele tem todo o direito de ter essas preferências, porque as mulheres têm suas preferências também, só que você vai ser visto como machista só por conta dessa preferência. Essa exposição. Exato, exato. E é aquela coisa também, tá, Felipe? Porque assim, nós como homens, nós podemos ter as nossas preferências, só que a gente não pode verbalizar isso na internet. A gente não pode verbalizar isso no meio público. É mal visto, entendeu? É mal visto. Ao passo que se uma mulher, ela chegar e ela fala, por exemplo, que ela não sai com um homem desempregado, ou não sai com um homem quebrado, ou não sai com um homem sem dinheiro, ou não sai com um homem abaixo de 1,80m, que é sempre abaixo de 1,80m, ao passo que poucos são os caras que têm mais de 1,80m, né? É, isso eu diria assim pra você, tá, no geral é visto com bons olhos, é visto como sinônimo de a mulherada sabe o que ela quer e também empoderamento. Essa é a última palavra que eu usar pra fechar, tá? E aí acontece uma coisa muito engraçada também, tá, Felipe? Que é o seguinte, existem muitas pessoas que falam sobre relacionamentos, tá? Existem pessoas que falam pra homens, assim como o Saldanha, né, que eu aprecio demais o trabalho dele, pessoas que falam pras mulheres. Grande parte da minha bagagem tá sim pautada nas minhas experiências pessoais, tá? Tem muita coisa também pautada em estudo, livros que eu já li, coisas que eu já estudei, principalmente, cara, relato assim, ó, de milhares e milhares de caras que sempre me mandam, pelo menos assim, todo dia, dezenas de depoimentos. Entendeu? Tiago, vi esse corte seu em que você fala sobre um assunto XYZ e eu passei exatamente a mesma coisa, segue minha história, entendeu? Então eu digo o seguinte, bom, a gente é homem, né, então não faz sentido eu parar o meu tempo, 10, 15 minutos do meu dia, pra mandar mensagem pra um cara que eu não conheço abrindo a minha história. Então, assim, os homens sentem muito mais confortáveis em fazer isso, e aí por isso que eu falo, não faz sentido, assim, eu ter, sei lá, milhares de depoimentos de caras que simplesmente inventaram isso da cabeça deles, entendeu? Então, assim, no, no, digamos aí, no, 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 o meu hall inteiro de, de, de dominância, eu diria, tá, Fê? Eu tenho, olha lá, muita coisa que é experiência pessoal, muito relato de homem e muita coisa pautada em estudo e coisa que eu já, que eu já estudei sobre, né? Perfeito. Perfeito.